Chica Manica 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 Que vou mostrar pra essa baixinha, qual é o porquê da cavaca Vou mostrar pra essa leguinha qual é o pop da cavaco Vai na carganinha que a véia gosta agora Vai na carganinha que a véia gosta agora Vai na carganinha que a véia gosta agora Chega de bola e bola, chega de mexe, mexe Resgatando as raízes e a nossa tradição Chega de bola e bola, chega de mexe, mexe Vamos ter sapateiro e de gaita de botão Chega de bola e bola e chega de mexe, mexe Resgatando as raízes e a nossa tradição Chega de bola e bola e chega de mexe, mexe Vamos ter sapateiro e de gaita de botão Vai em cima, olha minha turma Vai em cima, olha minha turma Obrigado